O aumento de casos de covid-19 e o surto de influenza tem afastado trabalhadores em todo o país e gerado dúvidas sobre os direitos dos profissionais. Em caso de teste positivo para o novo coronavírus, a Coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Márcia Kamey, diz que é preciso se atentar às regras de documentação de cada empresa para se ausentar. Em regra, apresentação de atestado médico ou exame positivo, mas cada empresa estabelece uma rotina administrativa e essa rotina deve ter os critérios prescritos pelo médico coordenador do PCMSO. Então é necessário checar junto à empresa e verificar quais os documentos que devem ser apresentados para o afastamento. A legislação prevê que esse afastamento pode ser de até 15 dias pela empresa, sem prejuízo no salário. Após esse período, o trabalhador passa a ser amparado pelo INSS. A procuradora do MPT, Márcia Kamey, ainda lembra que o profissional assintomático pode continuar trabalhando, desde que esteja em isolamento. A nosso ver, se o trabalhador estiver físico e psiquicamente capacitado de trabalho, não há impedimento para o trabalho em domicílio. O que impede o trabalho é a incapacidade física ou mental, ainda que temporária. No caso de infecção pelo vírus Sars-CoV-2, o mais importante é o trabalhador cumprir a quarentena. Sair do ambiente de trabalho de forma a não trazer riscos de infecção a outros trabalhadores ou usuários e consumidores que tenham contato com ele. Na última semana, o Ministério da Saúde reduziu a quarentena de 10 para 7 dias para pessoas com casos leves e moderados de covid-19. Além disso, se no quinto dia o paciente estiver sem sintomas respiratórios ou febre e não ter feito uso de medicamentos a 24 horas, ele poderá realizar a testagem. Caso o resultado seja negativo, o isolamento pode ser encerrado. Com o resultado positivo, a quarentena deve continuar até o décimo dia. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.